Música 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 Bem para pé do raro, bem curto. Galera, chegamos aqui na Patrônia. Aí está lá. Está fazendo a raroquês, né? Cansou. A madura é doce. Mas não está subindo. Não tem papo para chegar aqui não. Só um pouquinho. Tem uns chuveirões. Um coronel com que é índice. Fechou?